Uma mulher foi morta depois de ter sido atropelada pelo companheiro em Blumenau. O caso está sendo investigado como feminicídio. O crime foi registrado durante a madrugada no bairro Nova Esperança, em Blumenau. A vítima foi arrastada e prensada contra um muro e acabou morrendo na hora. O suspeito é o companheiro com quem mantinha um relacionamento há cinco anos. Ele fugiu do local. A Alessandra Esquipanque, de 33 anos, deixa cinco filhos. Hoje, o carro continuava próximo ao local do atropelamento. Vizinhos comentaram que as brigas eram frequentes, mas por medo, preferiram não gravar entrevista. O caso está sendo tratado como feminicídio. O principal são relatos dos vizinhos e dos familiares que eles costumavam brigar bastante. E estavam discutindo na noite anterior. Até o momento, ele não se encontra nem na sua residência, nem no local de trabalho dele. Ainda de acordo com a Polícia Civil, já existia um histórico de registros de violência doméstica. O nome do companheiro de Alessandra ainda não foi divulgado. O advogado de defesa do suspeito esteve na delegacia da mulher aqui de Blumenau durante a tarde. Ele se comprometeu em apresentar o cliente até o fim do dia, mas não deu detalhes sobre a versão do suspeito.